Oi rapaz, e tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho diferente aqui no canal. O negócio é o seguinte, mano, já faz um tempo, na verdade, umas boas três semanas, que eu tava lá de porra fazendo uma livezinha, aí eu tava falando sobre o Ether SX2, que todo mundo já sabe, o melhor emulador de Play 2 pra celular, e eu acho que alguém perguntou no chat, não lembro agora, mas perguntaram se teria como usar dois controles ao mesmo tempo pra estar jogando no celular. E meio que na hora mesmo, na live, eu testei aquele meu celular com esses dois controles, e sim, é possível e é muito fácil você jogar com dois controles ao mesmo tempo no celular, e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo agora. Só lembrando que eu também testei um controle Bluetooth e um controle USB, e também funcionou. Eu acredito que também deve dar certo você usar dois controles USBs ao mesmo tempo. Você só vai estar precisando de um adaptador bem específico, tipo aquele azul que a gente usa pra usar com o controle de Play 2 no PC. O negócio aqui é o seguinte, mano, é muito fácil. Na verdade, tudo que você tem que fazer é ligar um controle de cada vez. Muito bem, vou começar então aqui com o Ipega, esse aqui que é o P9025. Cara, eu tenho esse controle desde 2015, eu acho que dá pra ver, porque, olha só, ele tem esse aspecto bem usado, já tá meio sujo também. Mano, é muito difícil limpar esses negócios emborrachados, mas tá firme e forte até hoje, desde 2015, funciona perfeitamente. Esse outro aqui é o GameSeer, GameSeer, não sei como é que pronuncia essa bodega. Esse aqui é o T4, se eu não me engano, eu ganhei lá da própria GameSeer, e eu nunca gravei o review, porque eu acabei esquecendo, mas tá aqui, esse aqui é um controle muito bom também. Você pode usar ele tanto USB, como também via Bluetooth. Ele é um controle excelente, também tem uns controles, uns botões extras aqui atrás. Vou deixar o link de ambos os controles na descrição, se vocês assim se interessarem. Não sei se eu vou conseguir o link do Ipega P9025, porque ele é muito antigo, mas se tiver, eu vou estar colocando, tá? Muito bem, então aqui o Ipega, como é que você faz? Vai estar ligando ele, segurando o botão X e o botão Home. Eu espero que ele esteja carregado, né? Agora eu vou vir aqui então no meu celular, vou desbloquear aqui, né? Rapidinho. E basta eu vir aqui no Bluetooth e conectar ele, mano. Tô aqui com o meu fone de ouvido conectado, deixa eu desconectar. No caso tá aqui, ó, o Ipega GamePad Controller. Só conectar ele aqui. Vamos ver se ele conecta. Tá aí conectado, deixa eu ver. É, conectou. Se você mexe no controle, vai ver se ele tá conectado. Muito bem, agora eu vou pegar aqui o GameSeer. Esse aqui a gente liga segurando o botão A e o botão Home. Se você segurar o botão X e o botão Home, ele vai ligar de outra forma. Por exemplo, no caso eu vou ter aqui, ó, GameSeer T4 Pro. Se eu ligar segurando o botão X, ele vai aparecer como Pro Controller ou GamePad, alguma coisa assim. No caso, tá aqui, GameSeer T4 Pro. E muito bem, ambos os controles estão conectados. Deixa eu mexer então aqui com o GameSeer. Deixa eu ver se ele mexe. Aí, tá mexendo. E o Ipega, beleza, também tá mexendo. Agora, o que você vai estar fazendo, cara? Você tem que configurar no seu emulador. Por exemplo, eu tô aqui no Ether SX2 e já tá até configurado, se eu não me engano. Ó, no caso, o Ipega, ele vai mexer aqui, né? E o GameSeer vai ser o controle 1. Então, já está configurado. Pra cada emulador vai ser diferente. Vamos lá então, que eu vou ver se eu consigo explicar como é que funciona aqui no Ether. No caso, você tem que vir aqui, nas opções de controle, tá? Só lembrando, cara, uma coisa importante, eu quero passar aqui algumas dicas sobre a configuração de controle. Você vai vir então aqui, ó, em tela sensível ao toque. E você vai vir aqui, ó, visualizar controle na tela. Aqui você pode estar colocando controle com analógico duplo. É essa opção que eu recomendo. Eu acho que ele vem como padrão controle analógico único. Você coloca duplo pra poder ficar os botões na tela. A gente vai vir então aqui em porta 1. E você vai colocar aqui tipo de controle. Coloca DualShock. Beleza, padrão. E você vai ter que vir aqui em mapeamento automático. Você coloca mapeamento automático. E aqui vai aparecer seus dois controles. Olha só. Vai ter então aqui, ó, Ipega. E vai ter o GameSeer. E é só você escolher um dos dois. Se você colocar um controle USB, vai aparecer alguma outra opção. Sei lá, controle genérico, alguma coisa assim. Então, no caso, porta 1 é o controle 1. Como eu coloquei o GameSeer pra ser o controle 1, é só clicar aqui nele. E ele vai fazer o mapeamento automático dos botões. Caso algum botão ficar errado, é só você vir aqui, escolher o botão que ficou errado, tipo triângulo. E você vem aqui no seu controle, aperta o triângulo. E pronto. E você faz a mesma coisa com a porta 2, tá? Você vem aqui, mapeamento automático, vai colocar então o Ipega. E se algum botão ficar errado, você escolhe o botão e vem no controle e pressiona, tá? Mais uma dica que eu queria passar aqui, bem básica. Eu acho que ninguém nem deve ter mais essa dúvida. Mas algumas pessoas estavam com dificuldade pra jogar Tenkaichi nesse emulador. Porque eles estavam falando que não tem botão R3 e L3. Mas na verdade tem sim, rapaziada. Você só tem que vir aqui, deixa eu ver onde é. Tá aqui, adicionar, remover botão. Como eu estou usando o controle Bluetooth, nessa opção tá desmarcada. Mas pra quem joga na tela, é assim que funciona, tá? Agora é só jogar, cara. Já tá configurado o controlezinho aí. Você pode fazer aquela sua multiplayer de boaça aí com seus coleguinhas. E dá pra jogar com dois controles ao mesmo tempo no celular, sem delay. Nenhum controle vai atrapalhando o outro. É bem tranquilo, na verdade. Você pode estar jogando sem maiores problemas, sem maiores complicações. E isso é muito bom. Então, digamos que o seu celular meio que vira um Playstation 2. Pra você estar jogando multiplayer aí com os seus amigos. Mas enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Dica rápida aqui. Não é nem meio que um tutorial. É mais, na verdade, um vídeo explicando e mostrando que sim. É possível jogar, né? É possível jogar com dois controles ao mesmo tempo no celular. E isso é muito bom. Enfim, deixa o like se gostou. Se inscreve no canal. E essa vai ser a thumbnail, porque eu gostei muito. Falou!